Fido Wally, Wallyson Boa noite, tio Chico Wallyson aqui, na minha terceira participação com você Eu quero só fazer um relato Sobre algumas curiosidades Aqui do estado de Rondônia Nova Lander 2024 Teve uma pequena alteração De preço, né tio Chico Ela estava custando 28 mil Aqui no estado E aí com esse modelo 2024 Um pequeno reajuste De 3 mil reais Indo pra 31 mil reais O preço da Lander Outra curiosidade que eu passei na Ronda Pra conhecer a nova Saara 300 E o modelo Rally, que foi a que Eu gostei mais pessoalmente, eu achei Bem bacana, aquela cor vermelha Que carrega 10 cavalos de forças a mais Sendo cobrada Uma bagatela de 35 mil Reais aqui Um absurdo, né? O vendedor da Ronda Comentou comigo Que o concessionário da Yamaha Passou lá pra conhecer a Saara também E fez um comentário Que me fez pensar Segundo ele Em 2025 Lá pro final do ano A Yamaha vai anunciar a nova Lander Com 330 cilindradas Outra coisa também que eu vi do concessionário Da Yamaha É que final de 2024 Ou final desse ano Começo do ano que vem Já vai vir também pra cá A Teneré 700 A minha dúvida é o seguinte O Chico Quanto de informação privilegiada O concessionário tem? Porque eu achei Final de 2025 A Lander com um motor De 330 cilindradas Eu achei muito longe Essa informação Pra um concessionário Já tá sabendo E eu não vi comentário nenhum Sobre isso Você acha que realmente Ele tem esse acesso A informação Ou ele só falou Por falar Diz aí Tio Chico O que você acha? Fido Olhe Um beijo pra você Vamos em partes Primeira coisa Que eu quero lhe dizer Aí no norte Tá mais barato A Saara 300 Do que aqui no Nordeste Aqui no Nordeste Tá Não Se bem que essa versão É a versão intermediária Não É o mesmo preço Tá o mesmo preço 35 mil Tá a mesma coisa daqui Mesma coisa Igualzinho Eu até pensei Eu falei até que era mais barato Mas não é não É a mesma coisa É porque tem a versão Adventure Né? E Que é a mais cara Tá a mesma bosta Tá tudo Tudo caro Mesmo preço Então Provavelmente A Rally A Adventure Seria 37 mil aí Então Cara Sinceramente Foi o que eu falei No vídeo de hoje Que a Marra Vai te decepcionar E que a Lander Não mudou nada Em 2024 Então Neste caso Não vale a pena Pegar a Lander Mas não vale mesmo Não vale É melhor juntar 3 mil reais 4 mil reais E pegar uma Saara 300 Como eu falei no vídeo E aí As loucuras da Yamaha Loucura A Lander Não vale Não vale Nem 28 mil Nem 28 ela vale Aí Como eu falei Ele confirmou A Adventure Lá 38 mil reais Mil reais Mais barato Do que aqui em Salvador Aqui tá 37 Então É Basicamente O mesmo parâmetro Norte e Nordeste Tá o mesmo absurdo Né A prática Absurda da Honda Mas cara Tá valendo muito Mais a pena Pegar a versão De entrada Da Saara Depois compra os acessórios Porque alguns inscritos Já me mandaram mensagem Dizendo que já tem Já tem algumas empresas Produzindo os acessórios Da Saara 300 Por uma fração Do preço Do original Então Quem compra uma Saara Sem bolha Sem aquilo Compra tudo No marketplace Monta Deixa a Saara Linda Como a Adventure Pela metade Por uma fração Do preço Metade não Fração do preço Então vale mais a pena Pegar a Saara A Lander Não vale isso Então Muito provavelmente Eu estou Especulando totalmente Vai ter uma queda Nas vendas de Lander Tá em 2024 Vai ter uma queda Primeiro porque Primeiro semestre De 2024 Nós teremos A primeira linha De produção Da Saara 300 Saara 300 Começou a ser vendida Esse ano de 2024 As primeiras entregas Tudo mais E aí Segundo semestre De 2024 A Honda Vai começar a aumentar A produção Da Saara 300 E a Lander Se aproveitou muito Do ano de 2023 Para poder vender a moto Porque a Honda Diminuiu Ou quase parou A produção Da antiga XRE 300 E foi obrigada A vender As que foram Contempladas Judicialmente Teve que entregar As motos Dos contemplados Nos consórcios XRE 300 Que já foi descontinuada Então A minha aposta É que a Lander Tem uma queda Grande Nas vendas É uma aposta Porque o preço Está tão próximo De Saara Que é óbvio Que a Saara É melhor Gente A Saara É melhor Qual é a grande O grande trunfo Da Lander A durabilidade Do motor Fato Mas só Acabou Não dá pra dizer Que a moto Tem aquela Construção Robusta Como antes Não dá O plástico É horrível Se você olhar Por 5 minutos Olhar Fixo No plástico Por 5 minutos Ele fura Ele derrete Basta olhar Não olhe Para a sua moto Por 5 minutos Ininterruptos Para o plástico Da sua moto Yamaha Porque senão Derrete O acabamento Da Honda É muito melhor O conjunto Da moto É muito melhor A Saara 300 Então Yamaha Vai perder Então eu acho Que é por isso Que eles chutaram O pau da barraca E aumentaram O preço Da Lander Para poder Lucrar Vendendo menos É a minha visão De mercado Eu estou fazendo Análise de mercado E obviamente Com algumas especulações E cara Esse é o ponto Melhor comprar Uma Saara 300 Do que uma Lander Não vale a pena Lander Passou de 30 mil Não vale pegar Lander Tá É Saara Agora vamos Para essa Você falou muito bem Essa informação O quão é Válido Essa informação Do concessionário A questão Da Teneré 700 É de Informação De todos Que essa moto Está sendo Homologada Há Três anos Quase E a Yamaha Tenta homologar Essa moto Pode ser que a Yamaha Finalmente tenha Decidido Fazer alguma Adaptação técnica De gambiarra Ou ajuste técnico Que vocês preferirem Para gambiarra Para poder Se adequar Às leis De emissões De ruído Que é um dos motivos Que barrou A homologação Dessa moto Tudo isso é custo Para a Yamaha Pode ser Isso aí E não vou Entrar em questão Dizendo Ah não vai acontecer Porque essa moto Realmente está sendo Testada Três anos Três anos Está tentando Ser homologada Então Tá bom Só que ela vai Chegar num preço Absurdo Aguardem Essa moto Ela vai chegar Num preço tão absurdo Que só O Yamaha O mesmo Chupador de picolé Juju Que gosta De botar Aquele adesivo Do Touareg Na frente da moto Vai comprar Essa moto Só Porque é tão cara Que o cara vai dizer Velho Eu vou pegar Uma Triumph Eu vou pegar Uma BMW Não vale A moto é excelente Motor espetacular Mas não vale o preço Que a Yamaha Está pedindo Gente A MT07 vale Você pagaria O preço da MT07 Zero quilômetro Não vale É a mesma coisa A Teneré 700 É a mesma tese É a mesma linha De raciocínio da Yamaha Vai cobrar um preço absurdo Você vai na BMW Que é premium É melhor pegar Uma F900GS Ou uma 750 Que vai virar 800 F800GS A nova vai ser 800 E a outra vai ser 900 Ou vai na Triumph Pegue uma 660 Tiger Ou pegue uma 900 É nessa pegada aí Aguardem E por último Vem essa informação aí De uma Lander 330 300 Enfim Eu não vou desqualificar Dizer assim Ah Não confio nessa informação Não vamos confiar Na informação do concessionário Sabe por quê? Porque todo mundo também sabe De um boato Que rolou De um grupo de japoneses Que foram pra Manaus Há uns 3 ou 4 anos atrás Que é mais ou menos Que é mais ou menos o tempo De desenvolvimento de uma moto De um produto novo 5 anos Nessa faixa 5 anos É o tempo de desenvolvimento De um projeto novo E foi bem nesse período Que rolaram os boatos De um grupo de japoneses Que estava em Manaus Para desenvolver um produto novo Para a Yamaha Há uns 4 ou 5 anos atrás Eu lembro desse boato E lembro bem E todo mundo que está mais antenado Lembra desse boato Dos japoneses Da Yamaha Que estavam em Manaus Na fábrica Desenvolvendo algo Só que 5 anos atrás A gente sempre falava Teneré 320 A gente já falava Só que a gente citava Teneré 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 E hoje a gente já fala Em Lander 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 Vocês viram como as coisas mudam Então eu não vou dizer Que não é verdade Eu vou dizer que tem fundamento Tem fundamento Porque o concessionário Ele pode ter essa informação Que eu estou passando para vocês Que eu já passei anos atrás Um grupo de japoneses Estava na fábrica de Manaus De engenheiros japoneses Aí os caboclo vem para cá Para quê? Para olhar as instalações? Não Eles vêm para cá Para poder supervisionar algum projeto E o Brasil tem projeto Que é o projeto FZ25 Tem o projeto Lander Que são projetos Para cá Para o nosso país Mas tem na Índia também A FZ25 Mas pensem que um projeto desse Pode ser usado No mercado indiano Ou no mercado brasileiro Então é interessante E pode ser exportado Para o Latam Na América Latina Então tem fundamento Não vou desqualificar Essa informação Não vou dizer que é É isso aí Vai acontecer Não, mas tem fundamento Tem base Porque o concessionário Ele pode ter essa informação Ó, quatro anos atrás Tinha um grupo de engenheiros Aqui japoneses da Yamaha Para poder ver um projeto De uma moto nova Tem base Então vamos aguardar E aí fecho com O meu raciocínio De sempre Sempre dando a dica para vocês Eu aposto contra Tá Eu aposto contra Porque como vocês Já comentam aqui Já fazem os comentários Aqui nos vídeos É melhor nem apostar na Yamaha Para não se decepcionar Porque quem não Cria expectativa Não se decepciona Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí